São Paulo, as centrais sindicais convocam para esta sexta-feira, 22, uma mobilização por todo o país contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. A manifestação vem como reposta a ofensiva ensaiada pelo governo federal, que já faz articulações com empresários, jornalistas, integrantes do sistema financeiro e políticos para pregar o discurso de que sem a reforma da Previdência, o país não cresce. O projeto do governo é promover um desmonte da Seguridade Social, penalizando aqueles que mais necessitam, contesta o presidente da CTB, Adilson Araújo, em entrevista ao jornalista Rafael Garcia, da Rádio Brasil Atual. Quando as pessoas adoecem precisam do seguro, da assistência social e da licença maternidade, e não vão encontrar isso no posto Ipiranga, até porque o posto Ipiranga do Povo é Instituto Nacional de Seguridade Social, INS, destaca Adilson, em referência a um dos mentores da proposta de emenda à Constituição, PEC, da Previdência, o ministro da Economia. Paulo Guedes. Na análise do dirigente, acompanhada também por entidades como CUT, Força Sindical, UGT, CSB, Intersindical, CSP com lutas, Intersindical, CGT-BN e CST, a reforma é um retrocesso que não vai retirar o Brasil da crise financeira ao preservar os privilégios de alguns setores e ignorar a dívida de empresas privadas com a Previdência. A reforma joga o ônus da crise sobre a classe trabalhadora e nós teremos de dar como resposta às manifestações, a crescente mobilização para barrar toda e qualquer possibilidade de retrocesso, atraso e prejuízos que possam ser causados ao nosso povo, sobretudo, o povo pobre, humilde e que mais necessita, defende o presidente da CTB. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí